Você sabia que é possível fazer a compra e a venda de bitcoins sempre pelo melhor preço e utilizando uma plataforma só? Então, confere o funcionamento da Bitpreço no vídeo que tá aí na descrição. Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então galera, eu tô trazendo mais um vídeo da NiceHash pra vocês, porque a NiceHash recentemente sofreu uma atualização na plataforma e trouxe funções mais legais aí pra gente. Então, esse vídeo vai servir pra você que já era usuário da NiceHash, já conhecia, e pra você que ainda não conhece. Então galera, pra quem não conhece, a NiceHash é meio que uma POU, uma POU e um minerador, onde o próprio programa deles faz a escolha de qual moeda vai minerar e vai te pagar proporcionalmente em Bitcoin. Então isso facilita muito, ele pode colocar seu processador pra minerar moneiro, porque tá rendendo mais, por exemplo, e sua placa de vídeo NVIDIA pra minerar, sei lá, ZCash, ou a placa de vídeo AMD pra minerar Ethereum, e cada uma, cada equipamento vai minerar aquilo que tá rendendo mais, e você vai receber tudo em Bitcoin, você não vai precisar ficar se preocupando com corretora, nem com nada disso. Já vai receber direto em Bitcoin, já limpinho, pra você utilizar da maneira que você achar melhor. Vamos logo pra parte que interessa, né, essa aqui é o site da NiceHash, desculpa falar tanto, mas é que é sempre bom trazer uma explicação. A gente vai clicar aqui em Getting Start, Get Start, né, e aqui você vai tá fazendo o seu cadastro. É bem simples, e-mail, senha, colocar o seu país aí, aceitar os termos. Caso você tenha já uma conta na NiceHash da plataforma antiga, você vai clicar nessa informação aqui, ó, e aqui vai pedir seu e-mail da plataforma antiga. Então ele vai tá resetando a sua senha da plataforma antiga, e você vai tá conseguindo entrar na plataforma nova com seu e-mail da plataforma antiga. Feito sua conta aí, confirmando no e-mail, você vai voltar lá pra página inicial, né, e vai clicar, clicar, né, em login, e vai fazer o seu login aí na plataforma. Após feito seu login aí, você já vai ter acesso aqui ao dashboard, né, da sua conta, e aqui você já encontra bastante informação importante. Aqui, em MyWallet, seria o total que você tem em Bitcoin, eu tenho R$1,97, quase R$2,00, 6.000 satoshis atualmente, né, que é equivalente a R$1,97. Lembrando que seu saldo aqui é em Bitcoin, não em reais. Em reais só tá uma estimativa aqui, porque eu coloquei pra estimar em reais, mas também tem como você escolher dólar e tudo mais. Primeiro aqui, você vai vir aqui na opção Minim, né, aqui você tem a opção de Download do Miner, aqui nesse botão aqui, ó. Você vai clicar aqui, e aqui ele já vai te dar três opções. A primeira é o minerador do Windows, né, que ele vai rodar em cima do sistema operacional Windows mesmo. Qualquer computador com Windows, você consegue baixar e executar esse minerador, que é o NiceHash Miner. O NiceHash OS é um Linux modificado pela própria NiceHash, visando um melhor desempenho aí na mineração. Geralmente é indicado pra quem só tem uma máquina pra minerar. Ela não faz nenhum uso de... pra outra coisa com aquele computador, né, uma rig de mineração, por exemplo. Então vai mais fácil você usar o NiceHash OS, assim como o SimpleMine ou o Hive OS, né. E aqui é a opção pra você conectar uma ASIC, caso você tenha uma ASIC. O vídeo é que a gente vai estar abordando essa primeira opção, o NiceHash Miner, né, como a gente tá no Windows, então a gente vai dar um clique aqui e vai clicar em Download. Agora aqui na página de Download, né, como vocês podem ver, a versão atual aqui no momento da gravação do vídeo é a versão 1.9.2. É a versão mais atual no momento do vídeo, mas pode ser que quando você for assistir esse vídeo, já tenha uma versão mais nova. Então pode baixar a versão mais nova sem problema, beleza? Aqui embaixo você tem as opções de Download, né, o Executável, em Zip e o Updater, né. Esse Updater é só pra atualizar o minerador antigo pro novo, eu acredito. Mas enfim, é só vocês baixarem aqui a versão Zip, que é mais simples, né, não precisa nem instalar. Se vocês não dão um clique aqui, ele já vai baixar aqui. Eu vou cancelar o Download porque eu já tenho a minha versão baixada. Tá aqui, ó, minha versão zipada. Você clica com o botão direito e extrai da maneira que você achar melhor com o programa que você achar mais convencional. Você pode extrair com o Zip Genius ou até com o WinRar, né. A gente vem aqui dentro da pasta do minerador e aqui a gente tem o Executável já da NiceHash. A gente vai dar dois cliques aqui e vai abrir. É o NiceHash Miner, né, com essa carinha desse bonequinho amarelinho. Aqui ele começou a carregar os meus mineradores. No caso, quando for a primeira vez que você for abrir esse programa, ele vai fazer o Download dos mineradores. Então ele vai demorar um pouquinho mais só na primeira vez. Logo em seguida já se torna mais rápido das outras vezes que vocês forem abrir. Após aberto aí, né, ele já vai listar aqui o seu hardware de mineração. Aqui no caso vocês podem ver, ele já reconheceu o meu processador i5-7400, a minha NVIDIA 1060 e a minha AMD RX 470. Então como vocês podem ver, ele reconhece basicamente, mesmo que você misturar os equipamentos, ele vai reconhecer de boa pra você fazer a mineração. Aqui a gente tem algumas informações pra estar preenchendo aí, né. Local do servidor. É sempre bom deixar o mais perto, pra evitar um tempo de resposta muito grande, né. E consequentemente perder algum share aí e reduzir a sua mineração. Então é melhor você sempre conectar em servidores mais perto. Mas caso o do Brasil não tenha funcionando, não esteja dando alguma queda de conexão, vocês podem usar outro sem problema, tá. Vamos deixar aqui em Brasil. Que é endereço Bitcoin. Pra você pegar esse endereço, você vai lá na sua conta da NiceHash. Aqui, assim que você clica em download, ele já abre isso aqui. Mas caso ele não abra pra vocês, você vai entrar na sua conta, aba Minim, opção aqui ó, Minim Address. Vai dar um clique aqui, ele vai liberar o endereço pra você copiar. Você copia aqui seu endereço, e você vai tá colando aqui seu endereço Bitcoin da NiceHash. Esse endereço Bitcoin serve pra você minerar diretamente pra sua conta, e seu saldo aparecer na sua conta. Se você colocar o endereço de um amigo, você vai minerar pra um amigo. Como por exemplo. Nome de um worker, né. Essa opção aqui, é pra você separar as estatísticas de cada computador que você usa, de cada ASIC, de cada RIG, enfim, de cada... de cada máquina que você vai utilizar na mineração. Eu coloco aqui como PC, eu posso colocar como PC principal, e outro PC do primo, PC do sei lá, da mãe, enfim, vocês podem ir mudando o nome do worker aqui, pra ter as estatísticas de cada um separadamente. Agora, antes de iniciar a mineração, a gente vai vir aqui em benchmark, né. Aqui nós, novamente, temos a lista dos equipamentos, e vocês podem dar um clique aqui, em cima do seu equipamento, né. E aqui ele vai liberar, alguns algoritmos pra fazer o teste. Ele já vem alguns pré-selecionados, como você pode ver aqui, tá vendo, em verdinho ele já tá selecionado. Se você quiser, você pode selecionar os outros, pra você tá fazendo o benchmark. Isso é caso vocês queiram, caso vocês achem que possa render mais, alguns, mas geralmente os melhores já estão pré-selecionados. Mas nada impede de vocês selecionar todos, pra tá fazendo um benchmark geral. Você pode fazer isso com todos os equipamentos, ó. Processador. Quero fazer benchmark com o meu processador, cliquei aqui, selecionei todos os algoritmos. Benchmark com a minha placa de vídeo. Ah, vou deixar só os padrões mesmo. Então, não quero mais nenhum. Ah, e a placa de vídeo AMD, vou deixar só os padrões. Como vocês podem ver, eu já tenho taxa de velocidade. Isso quer dizer que eu já fiz meu benchmark. O de vocês vão tá em azul, né, com o speeds aqui em nenhum, como esses três algoritmos aqui. Feito a seleção de tudo aí, que você quer fazer o benchmark, você clica em modo preciso, né, que eu aconselho fazer a primeira vez, demora um pouquinho mais, mas, como o nome já diz, né, é mais preciso, é mais real. Então, você clica ali e clica em iniciar. Ele vai iniciar o benchmark aí. No final, é só você fechar, fechar, né, isso aqui, e voltar pra essa página aqui pra tá iniciando a mineração, após feitos os benchmarks lá. Aqui, você tem a opção de iniciar um por um, como vocês podem ver. Eu quero iniciar somente minha placa de vídeo, a AMD, somente a... Vou clicar aqui, na AMD. Ele vai abrir ali, o minerador da AMD. Pronto, já tá abrindo aqui. Ah, agora eu quero só... Quero adicionar também a placa de vídeo Nvidia. Ele vai abrir também o minerador da Nvidia. Você só aguardar um minutinho. Pronto, já tá abrindo. E aqui vocês podem puxar um pouquinho assim pra ter uma melhor visualização. Aqui, como vocês podem ver, minha placa de vídeo AMD já tá dando cerca de 0,14 centavos de dólar por dia, como estimativa, né. E... Minha placa Nvidia ainda não começou a minerar. Tá começando agora, pronto. Já tá me dando uma estimativa também aqui. Vou dar um stop all aqui. Aqui nós temos mais uma opção de configurar, né. Aqui. É... Qual moeda... Qual idioma, qual moeda que você quer que seja mostrada. No site lá pra mim tá em reais, né. E aqui tá em USD. Mas eu posso colocar BRL, né. Que é em reais aqui também. Sem problema. Eu vou salvar e fechar. Ele já vai mudar aqui, ó. Todas as medidas para reais. Galera, é basicamente isso aqui que é o minerador. Você vai iniciar a mineração e vai deixar minerando. Suas moedas vão ir direto deixa eu fechar aqui pra sua conta, pra seu wallet aqui, ó. Como vocês podem ver. BTC Wallet Balance. Em dashboard você também tem acesso a essa... Um BTC Wallet Balance, né. Que tá aqui. Aqui aparece as RIGs que estão ativas. Aqui tá aparecendo uma, né. Mas é porque eu acabei de fechar o minerador. Mas já ele vai desconectar. Vai detectar que não tá conectado. Quantas RIGs estão inativas. Aí vai vir pra cá, né. Aqui é o quanto mais ou menos você faz por dia. É uma estimativa do valor que você vai receber por dia. Aqui na Apple Wallet, pessoal. Aqui você tem acesso aos seus saldos, né. Aqui tá minha estimativa em reais. Total. Estimativa já liberada, né. Avaliável e estimativa pendente. O total é a soma dos dois, claro. E lembrando, o seu saldo inicialmente ele é sempre em Bitcoin. Seu saldo não é em reais. Seu saldo não é em dólar. Então, se sofrer alguma alteração nesse valor é normal. Ele sofre alteração conforme oscila o valor do Bitcoin. O que você tem realmente de saldo é isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui, opa. Em BTC é realmente o que você tem de saldo total. Como vocês podem ver, eu tenho uma parte que não tá liberada e tem uma parte liberada. Essa parte liberada é só eu clicar aqui em Withdraw que já tá disponível pra mim fazer o saque. Eu vou ter que registrar uma carteira e fazer o saque. Eu vou estar trazendo essa e outras opções de saque no próximo vídeo pra o vídeo não ficar muito longo pra vocês. Mas era basicamente isso que eu queria trazer pra vocês. Mostrar como funciona o programa. como vocês podem estar fazendo a mineração usando a NiceHash e quais são as vantagens da NiceHash que é aquela de você minerar diversas moedas e receber direto em Bitcoin. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar aquele like pra ajudar o canal. Esse like ajuda muito e manda nosso canal pra um amigo que tá com alguma dúvida sobre mineração ou sobre criptomoedas. Quem sabe nosso canal não pode ajudar, né? Beleza? Valeu e até a próxima, hein? Tchau, tchau! E aí E aí